Para quem ainda não adquiriu sua licença original do Windows 10 Pro ou outro software, como por exemplo, o Windows 11 e outros antivírus, softwares, qualquer licença, adquira na GoodOffer24. Aqui no site, qualquer software, qualquer antivírus ou mesmo sistema operacional, como no caso do Windows 10 Pro, que você quiser adquirir aqui, você clica, entra nesse link que está na descrição, clica no botão compra agora, aproveita que o dólar está baixo, qualquer produto que você adquirir, você vai ser redirecionado para essa página de pagamento e você vai aplicar o cupom HW30, cupom oficial aqui do nosso canal e vai ter um desconto enorme nas suas compras. Olha só o valor que está saindo no Windows 10 Pro, R$ 70,00. Clique aqui em ver pedido e faça a sua compra. Pessoal, infelizmente é isso aí que vocês estão vendo realmente nesta mensagem aí direto do site Windows Latest. Microsoft começa a envergonhar, vamos dizer assim, os usuários do Windows 11 que estão com o sistema instalado sem o suporte. Por quê? Porque não atende os requisitos, burlou a instalação do sistema para ter a versão mais recente do sistema operacional. E acaba de se confirmar também que a Microsoft não vai ajudar esses usuários, por quê? Porque é o seguinte, olha só a mensagem. Microsoft começa a envergonhar PCs com o Windows 11 sem suporte, mas oferece uma maneira de lidar com isso. Acreditávamos que essa maneira de lidar com isso seria aí uma forma de burlar e conseguir realizar as atualizações do Windows Update. Mas isso não vem acontecendo e não deve acontecer. Todas as pessoas que instalaram o Windows 11 naquela época que dava para você burlar, que não atende os requisitos de TPM, não tem o processador compatível, agora parou de vez. Não está sendo possível realizar as atualizações via o Windows Update. E essas pessoas estão praticamente paradas com o seu sistema. Com versões bem anteriores do Windows Update, das atualizações, já há quase três meses não recebem nenhuma atualização referente à atualização de recursos e melhorias. Apenas correções de seguranças estão sendo possíveis instalar via o Windows Update. E olha só pessoal, qual é a notícia? A Microsoft começou a envergonhar computadores com o Windows 11 sem suporte ou inelegíveis com uma marca d'água na área de trabalho. Que diz, requisitos do sistema não atendidos. A marca d'água já existe há algum tempo, mas só começou a ser implementada em dispositivos em produção. Felizmente você pode desativar essas marcas d'água de acordo com a Microsoft. E é o seguinte pessoal, a marca d'água é essa daqui, que fica bem no canto aí, inferior direito do PC, dizendo o seguinte, requisitos do sistema não atendidos. Vá para configurações para saber mais. E eu sei disso por quê? Porque o meu PC está com essa mensagem, porque eu instalei o Windows 11 sem o suporte. E agora infelizmente pessoal, fica dessa forma, você não consegue realizar as atualizações do Windows Update, tá certo? Nem burlando, nem via aplicativo da própria Microsoft, ou seja, de forma manual você não consegue. Por quê? Quando vai instalar, aparece sistema não suportado. Então até o momento não viu uma maneira de lidar com isso, não está recebendo atualização de recursos, nem atualização de melhorias. Apenas atualizações de segurança, que demora muito para aparecer. Então já são três meses aí, sem suporte algum, para pessoas que instalaram o sistema dessa maneira. Sem TPM 2.0 e sem processador compatível. É claro, que as pessoas que instalaram já sabiam que isso ia acontecer cedo ou tarde, porque a Microsoft deixou avisado em relação a isso. Mas agora quem instalou e não tem aí o backup do Windows 10, por exemplo, ou excluiu via limpeza de disco a versão anterior, que seria o Windows 10, também está passando por grandes perrengues até o momento. Se surgir uma maneira de burlar e que as pessoas consigam fazer a atualização, eu vou trazer para vocês, mas por enquanto, sem suporte, sem atualizações do Windows Update para essas pessoas, para esses usuários, tá certo? Deixa o like, é muito importante. Ative também o seu sistema com as licenças que eu deixo para vocês abaixo aqui do Windows 10 e Windows 11. Lembrando que, você que tem o Windows 10, não está usando o Windows 11 no momento, mas quer comprar a licença do Windows 10, aproveite o link que está aqui abaixo. Por quê? Porque depois, se você comprar um computador novo e quiser migrar para o Windows 11, você já vai estar com o seu Windows 11 ativado, porque a licença que você comprou, ela também vai ativar o Windows 11, certo? Deixa o like e até o nosso próximo vídeo.